Agora eu vou de cara! Puta puta, eu dei um soco do 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 do... Travou pra... Uuuh! Uuuh! Chata foda! É que... É que o Seba levou um combo meio pesado depois Uuuh! Tome, Barry! O desgraçado, pego de 4 Uuuh, ele deu um sapão! Trolei Uuuuh! 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 Nossa, tomou o combo do 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 do... Do cheezy! É, do tchau! Tome! Toma um da cara pra ficar esperto! Ih, ele se enfeitiou, galera! Ah, não foi! Por que o Pearl não foi? Eu joguei um bichinho pra trás! WTF! Tô nervoso! Tô nervoso! Tem mas um ataque. Ah, tch"! Tome, pal. Runnu da cara pra ficare... Tome no cara pra ficar esperto! Rini da p***! G quello, ma... Não, pelo a lovo to feliz, eu dei pernas nos dois! Quer de novo ou quer trocar já? Vai, bora trocar já, vai Tô fudido, você tá ligado, tá legal já Tá bom, tá bom Eu vou Eu, eu, eu Tá bom, tá bom Ah não, é melhor disso Olha pra fazer essa criança que eu trago a minha vida Deixa a minha vida eu impede o sumido Ai Filha da Feritat Eu tô fedido que é um só agora O que é você me deu a9 3 na9 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 Arrombado Tomam pico Laga mesmo O cara que é pico e não sabe pedir Toma Ai meu Deus Filha da BACKFUCK ui ai meu deus leveu o neutron nossa senhora nossa eu doi que ele chose avanello do topo ai que bom que eu to vivo não não não, você não vai cair Você não vai cair, Knuckles Nossa senhora Foi, peguei Nossa, que chuchu Até falei o nome do Do, 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 do Crime sem querer Hoje não Hoje sim Desgamado Tome Tome Tome, não Tome Ah, tô pegando Não, 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 não Filha da p... Filha da p... Vai ficar salvando agora? Ai, ai, ai Filha da p... Ai, filha do mar Peguei Eeeeee, we are not getting well Ai Ai Ai, ai Nossa senhora Peguei Não Ah, não é possível Eu, eu, eu tenho... Ai Ui Ah, eu não me abola, Knuckles Chupa, manila Não Não Ah, velho Eu ia desviar O que? O que? O que? O que? O que? O que? Pegou, velho Que macumbeira É essa? Não Nossa, eu consegui dizer a linda aqui Boa Vou te dar uma bicua Tome No Ai Oh, delicioso GG Quase, velho Nossa, foi muito quase Nossa, tipo Nossa, aquele... Nossa, aquele tornado, velho Dei aquela desenhada tão linda Tipo, foi Matrix Eu quero de novo, eu quero de novo Essa foi boa, eu quero de novo Não, não, não Agora vamos trocar, vamos trocar Tipo assim, vai Vou no time azul aqui, ó Papo Nossa O cara tá muito Muito cara AHAHAHA 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 Já vai ter pra mim Minha bunda vai ser Espancado em duas kids aí O cara vai... Perdendo pra criança, pão Calma, calma Ai, esse mapa me dá umas... Ui Peguei Espera, acho que dois kids vai ser um inferno Deixa eu pe... Deixa eu pe... Corno Corno, calma, calma Calma, moleque Calma Bora começar Bora tomar o cafezinho dos bons Filha da... Ai Ui Não Uii Nossa senhora Vou perder tempo aqui, mano Sucesso enorme Sucesso aí, ó É só sucesso Velho, é só sucesso Velho, é só sucesso Toma esse Perry Toma esse Perry Toma esse Perry Lindo, lindo, lindo Lindo Ah, vou te mostrar que é lindo Não Agh, agh 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 Ai velho, eu ia... Eu ia da Perry Ou Vai, tira mesmo Tira mesmo Agh Agh Nossa, ai Chicote do cara Chicote do cara Chicote do cara Ah Essa vai dar chicote o que velho Tipo Moça Oiê, 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 oiê Chupa uma linguiçona Tô É Tô noooou O Ai, é de lindo Ai, eu morrer Matei a Kill, chupa Matei o Tyne, tudo fraco Mas eu fui morto Fui muito morto Foi sorte, foi sorte Foi só sorte Não, não! Sai! 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 É uma brincadeira! Primeiro Gabriel! Primeiro Gabriel acabou, vai! Lembra assim! Sai, fraga! Ai meu Deus, ai meu Deus! Sai, sai! Ai ai! Não! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Vem em mim! GG! Muito bom! Cara, eu fiquei em primeiro lugar! Agora eu vou com outro personagem que nem o Sonic! Eu troquei de personagem, só para não ficar repetitivo! Escuta! 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 Só um X aí! Queima! 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 Fogo! Vai virar churrasquinha essa belezura! Pedação, bora! Eu não sou pedope! Ai, cara! Nossa! Me cruziu no meu palco! Tô! Chupou! Chupou! Chupou lindo! Chupou lindo! Nossa! Poxa! Megami filha... Ai! Os caras tão me desurbando! Maluco! Maluco! Ah! Maluca! O cara tá me comando! Ah! Ele conseguiu! O cara tá me comando! Ah! Ai! Ai! Tô vivo! Oi! Ah, velho! Podia ter chegado no chão antes! Não! Ah, quase! Não! Caralho! Nossa! Só foi gostoso! Ah, vai ver que é gostoso agora! O último tá gostoso! O cara tá terminando tudo por uma criança! Não! Sai, capeta! Ah! Alô, gente! Alô, a gente tava gravando! Ah, tá! Pode ligar com vocês? Não, a gente tá em modo online! E que que tem em modo qual? Cê tem o jogo! Hã? Eu tenho o jogo! Quê? Eu tenho o jogo! Então, a gente tá jogando online! Tipo, a gente baixou o modo pra cada um! A gente tá jogando online, então a gente tá gravando! Ah! É! Ah, velho! É isso! Inglês! Ah, é foda que se eu tivesse juntado mais dinheiro, eu podia ter comprado! Agora eu caí fora daqui! Vou cortar tudo isso no vídeo! Ah, meu pai amado! Ai, ai, ai! Que pararam que eu vou sofrer muito! Cara, cara, cara! Cara, não luta! Deixa que eu luta sozinho! Deixa que eu luta sozinho! Tá, 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 tá! O que é que é? O T-Z-Brasil? O T-Z-BR, mano! Nois! Sai, capeta! Foda! E aí? Tô tomando o capote! Modelo T-Z-Brasil! NAH! ARGH! ARGH! ATQRAInstitê! A-A-A! Em que tá você deu bem a vida, hein? Deixa eu descer! A athletes gi- A E! Do... o vivo vai deixar assim?! A athletes ju- Ai, vou ficar morto aqui. Tá dentro da praga. Que que é isso? Não! O XBR é o meu inimigo agora. O XBR?! Ele tá com coisa do Brasil?! Ah, tá, therefore... Olha lá, ó. Não! Sai! Tá na puta de ti! Boa, boa. isso foi muito bom agora eu posso x o cupom posso x o cupom pode pode é o seguinte daí você se mata e eu tiro x o cupom e puni a puma que vai vai fake tipo se vai se matar eu luto contra o pão sai capeta não filho da tome do nada velho vai fazer muito e tu morre ah não cara eu tomei uma calda na bunda toma miss parry, toma miss parry lindo ah meleca, cagada vem ah cara esse foi o combo mais mais triste mas ame muito lindo sai nossa lagoa depois disso nossa que bonito ai lec eu silei o pão velho eu senti fé né o que? oi? agora tu morreu sai eu senti muito a pena eu humilhado o pão desse jeito meu deus que que é isso? uau vai x br me da sorte ele não vai te dar sorte ele não vai te dar sorte ele é meu melhor amigo x br não ele é brasileiro mano ele joga bola toma esse carry de novo ai eu to começando a pucar muito e perde do nada ai só porque eu falei não 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 ai eu vou pucar um x que é racista eu vou pucar um x que é racista eu vou pucar esse x ah não tem vamos deixar o outro aqui vai agora vai para fazer o seguinte então vai pão contra não eu e o pão contra o fake vai mudar de team cara ah tá 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 mudar de team eu saio de duval caralho 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 m real real muito real meu melhor amigo melhor amigo da infância chá negão é meu amigo tchau negão é meu herói ai que que é isso Pega o negócio aqui. Não dá pra poder acertar os dois. Peguei. Tome. Uaah! Ai, eu devia ter recado. Vai, respeita o negão, vai! Cê tamo um cacete do tílio. Batei. Não! Me desgraça, desgraça! Aaaaaah! Ai! Boa! Nossa, alvei! Não consegui me salvar a tempo. Hoje eu não vou ficar na parede, não! Ai! Tome! Não! 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 Tome. Tome. Não! Tome. 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 Oi meu deus! Boa, combamo, lindo. Ah, cê prendeu o... 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 o dedal. É então. A gente combou desse jeito. Ah velho, podia ter dado o dash um pouquinho depois. Eu vou te snap, mas não falo do meu pai. Eu vou te snap, mas não falo do meu pai. Que que é isso? Praga. Ah, eu fui dar um ataque nele. Sujo. Demente. Não! Sai! É pegadão. Não consigo acertar o fake de geni... Ah, acertei, finalmente. Eu consegui. Ah, é esse. Não, esse aqui eu vou acertar. Lhada puta. Recuita o... 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 Sai! Tome! Tomou a rabada. Foi quase! Ai! Acertei a rabada. Não! Só um ataque forte. Vai, vai, vai! Boa! GG! Meu Deus! É muita... É muita... É muita... Muita... É muita... É muita... Agora foi... Fake eu com o Tupão... De novo. Ah, nao... Não, pera. Vai pra um vira do time azul, vira do time azul. Eee... 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 O por tá chorando. Eee... 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 Brun knuckles! É o... Brun knuckles! É o... É o amigo do Brun knuckles. Hell. Maluco! Ai, desce! Me desgana, filha de... Que que é isso? Que me deu um blow... Na... Ah! Sai! é ah filho de vida vem tá o succo de maracujá toma ai vou dar um time ah a gente foi a mesma coisa que time Tome esse parry, tome esse parry cara, ai que gostoso Estou com tesão, estou com grande tesão Não, 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 socorro, socorro, estou ficando com meu pênis Ai, toma a... Ah, toma a... Ai, toquei-o... Peguei-o Ah Que é seu Sonic? Tchau velho Tá vendo seu pau Sai, sai, sai Eu sou homem sexual Não pode matar o homem sexual Meus ataques são unisex Mataram o homem sexual Ah, vamos lá, última Ah, só mais uma Bora com totalmente Personais que a gente nunca jogou, que tal? Tipo, com personagens que a gente nunca jogou na vida Tá ligado? Deixa eu ver aqui um que eu não sei Eu nunca joguei Cara Deixa eu ver Genualmente, eu nunca joguei de Sonic Vou jogar uma vez de Sonic Eu já tô com o melhor PSYD ever do Brasil Que? É o lendário Ah, não, olha o meu Que tomário Que tomário Toma pila Toma pila Ai, ai Que felicidade de seu Mario Ai, ai Sai daqui Sai daqui Não Não Isso ocultou comigo Que tomário Progada Ai Que tomário Sai daqui Ah, velho Tá dentro de seu Mario Ah, velho, eu devia ter usado o parry Caralho, perro! Cara, isso foi muito na... Ai! Tito Mário! É, confirmada, não sei jogar de Sonic Tito Mário! Tito Luigi, tava aqui fora! Tito Mário não aprova isso, vai dar toda a puta que te pariu! Tiro louco! Eu não aprovo isso! Tito Mário! Que isso? O cara deu pra um pau, velho, de me já! Sai! Tito Mário! É feito! Mas é o melhor que o... Que o coelhinho... Ah! Não! Coelhinho é o melhor! Ah! Não vai morrer, não! Não! Morreu! Ele... Lá, aprova isso! Alê, Tito Mário! Pera, Pedro! Pedro! Ele... É lá, aprova isso! Esse do Mário vai ser viva algum dia Eu sinto que alguém logo morra Vai ser a imagem nossa Tipo, o chip e o do Pão Se eu tiver isso Eu vou muito caçar esse corno Ah, quer saber? Eu vou finalizar o vídeo do Pão Da pior forma possível Mentira Opa, Lucas, fique sabendo Se você não se inscreveu no canal e deixou seu like Tchau, meu canal caiu Falou por vocês Mano, não tinha pressão da ver o quarto O cara meteu isso Eu tô brincando Ainda bem que não escutaram Pra que eu fazer isso?